A oração de hoje, sexta-feira, dia 12 de abril de 2019, é especialmente para você que se sente perseguido, perseguida. Para você que enfrenta uma batalha e percebe que essa batalha não é porque você está fazendo a coisa errada, mas é porque existe perseguição atrás de você. O salmista, no Salmo 74, verso 22, convida a Deus para que ele se levante, pleiteie a sua própria causa e diz, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. O inimigo quer afrontar Deus, mas ele não pode nada contra Deus, por isso dirige as suas batalhas contra nós que somos filhos e filhas de Deus. Mas o salmista nos ensina a orar, clamando para que Deus se levante para pleitear essa causa, essa batalha. Senhor Deus poderoso, gracioso, misericordioso, nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, crises, porque o inimigo quer te atingir, mas não pode e então direciona suas armas contra nós. Nós que somos filhos e filhas do Senhor e nós clamamos a ti agora, meu Deus, pleiteia essa luta, entra à frente dessa batalha, porque tu és o general dos generais, tu és o Senhor dos exércitos e nós confiamos em ti para vencer essa luta, essa batalha no nosso lugar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta oração e seja você um missionário, uma missionária de Deus.